Na sessão ordinária desta quarta-feira, o deputado Sargento Lima ocupou a tribuna para criticar a decisão da Conab de importar arroz após a catástrofe climática no Rio Grande do Sul, que é responsável por 70% da produção nacional, seguido por Santa Catarina, que é o segundo maior produtor. Quando existe um interesse em se comprar algo, você vai buscar aquela estratégia de mercado de não alardar isso de forma que desperte o interesse de quem vende o produto para que se aumente o preço. Foi batido a porta primeiro dos países do Mercosul, Uruguai, Paraguai, Argentina, enfim, que tem uma isenção tributária na taxa de importação do arroz. O que automaticamente eles fizeram? Aumentaram praticamente em 30% o valor dele. Talvez seja isso um dos motivos que levaram com que o Conab tirasse o pé do acelerador e suspendesse o leilão. Franqueando aí sim a todo o mercado nacional a isenção das taxas de importação para a compra do grão para o Brasil. Mais uma vez, uma saída de gênio. Se mata a vaca para exterminar os carrapatos. Primeiro, que a consulta deveria ser feita àqueles que realmente vivem, àqueles que realmente trabalham com a cultura do arroz, e teriam a informação pontual de que, já no ano passado, nós tivemos um excesso que pôde ser ainda exportada. E nós iríamos acompanhar esse número no ano de 2024, do excesso daquilo que foi produzido de arroz. Então o Brasil exporta arroz. Mesmo que seja uma mínima quantia, o Brasil ainda exporta arroz. Ou seja, suprimos a necessidade do nosso mercado. O deputado Lucas Neves comemorou o anúncio de abertura, no mês que vem, da emergência do Hospital Tereza Ramos, em Lages. Hoje nós temos pacientes que fazem tratamento de câncer na oncologia do Tereza Ramos, que é o maior hospital público da Serra Catarinense. A pessoa vai para casa, se tem alguma intercorrência, deputado, a pessoa precisa ir para a UPA, para depois a UPA reencaminhar para o Hospital Tereza Ramos. Não faz sentido. E a gente vinha defendendo a abertura dessa emergência justamente para acolher com mais conforto, carinho e dignidade os pacientes de câncer e todos os pacientes da nossa região, que certamente ganharão com a abertura da nova emergência da nossa região, a emergência do Hospital Tereza Ramos. Essa moção foi apresentada um ano atrás e um ano se passou e hoje nós temos a boa notícia de que no dia 3 de junho, portanto daqui a alguns dias, será finalmente aberta a porta da emergência do Hospital Tereza Ramos. Lembro também que no final do ano passado, nós emendamos na lei orçamentária anual um valor de 500 mil reais para justamente permitir que a emergência fosse aberta. O deputado delegado Egídio Ferrari destacou a moção de aplauso que concedeu a SECOR, Coordenadoria Estadual de Combate à Corrupção, mantida pela Polícia Civil do Estado. A SECOR tem números que se eu fosse aqui ler para vocês, vocês ficariam impressionados com o salto de qualidade que a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina deu nos últimos anos no combate à corrupção, que digo aqui, um dos crimes mais, que traz mais prejuízos para toda a sociedade, porque quando falta recurso para a saúde, para a educação ou principalmente para a segurança pública, é porque boa parte ou uma parte desse recurso público é desviado para o bolso de criminosos. Então, meus colegas, sejam muito bem-vindos. Eu destaco aqui que somente o incremento das operações policiais de quase 400% se comparar de 2022 a 2024. Realmente é um grande orgulho. Hoje, se o nosso Estado é exemplo, é o Estado mais seguro do país e é o Estado que hoje realmente nos orgulha e coloca a Polícia Civil em outro nível, já que o combate à corrupção acontece efetivamente, doa a quem doer, seja quem for, é linha dura no combate ao crime. Obrigado, colegas. Parabéns a todos vocês. O deputado doutor Vicente Caropreso alertou para a necessidade de novas obras em Santa Catarina para a prevenção de enchentes. É inegável que estamos estagnados há décadas em relação a grandes obras estruturantes. Falo de barragens essenciais para o controle de cheias. Estudos da Agência de Cooperação Internacional do Japão, JICA, indicaram a necessidade de construir sete novas barragens de pequeno e médio portes no Vale de Itajaí. No entanto, apenas a barragem de Botuverá está com sinalização de início de obras. As barragens de Poço Redondo, Agrolândia, Berindoce, Petrolândia e Braço do Trombudo permanecem sem previsão de construção. Em outubro do ano passado, durante uma grande enchente, a barragem de José Boatê, a maior da região, não pôde ser usada adequadamente. As comportas estavam inoperantes, uma situação vexatória e de altíssimo risco que, graças a Deus, foi resolvida por ordens de determinação do governador. Recentemente, apresentei aqui, nessa casa, um requerimento solicitando serviço de manutenção da barragem Oeste, em Itaió. Cobrei a instalação de um mecanismo de automatização do canal extravasor, bem como o conserto das comportas e a limpeza do reservatório. Diante desse cenário, é fundamental destacar as ações deste governo para enfrentar esses problemas. Foi lançado o programa Proteção Levada a Sério, que inclui a manutenção das comportas, dessas barragens e um edital para a contratação de serviços de inspeção de segurança nas três principais barragens. Essas estruturas precisam estar em pleno funcionamento. Além disso, o governo estadual iniciou a dragagem do rio Itajaí a sul, começando pelo trecho urbano do Rio do Sul. A medida é crucial. Precisamos expandir essas medidas, não apenas no Alto Vale do Itajaí, mas também no Rio Itapocu, na região de Jaraguá e também em Tubarão. O deputado Emerson Stein falou sobre a reunião da bancada do Vale do Itajaí com a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, para tratar sobre a crise financeira de hospitais da região. Nós questionamos a secretária referente à situação que vem acontecendo junto ao Hospital Santo Isabel, onde a empresa que lá toca o hospital, a associação, projeta um déficit no SUS para o ano corrente de mais de 50 milhões. E também do Hospital Pequeno Anjo, ali em Itajaí, onde reclama de um déficit em 2023 de 1 milhão e 950 mil reais, onde a política hospitalar foi dividida em dois planos de trabalho e sendo um no primeiro semestre, ao qual o hospital aderiu e realizou os atendimentos a essa política vinculada e recebendo recursos somente do primeiro semestre. Então, também colocamos a secretária, a secretária também já conversou com o hospital, já está dialogando para buscar uma solução. O deputado Sargento Lima voltou à tribuna no final da sessão para criticar decisões do Poder Judiciário. O preso, perdofilia, é solto. Outro, em São Bento do Sul, após pagar uma fiança de 10 mil reais. Um outro homem que foi condenado por processar o Estado da Paraíba após ter sido preso por engano. Ele foi preso por engano, ele entrou com uma ação contra o Estado e o Estado moviu uma ação contra ele e foi condenado. Zé Dirceu e Marcelo Odebrecht tiveram suas condenações anuladas pelo STF, seu envolvimento na Lava Jato. Que conclusões que tiramos disso aqui? Primeiro, que péssimo exemplo, péssimo exemplo para a nossa juventude, que não se formou ainda. Que exemplo horroroso de que a gente vive num país realmente onde nós estamos entregues à nossa própria sorte. Por último, o deputado André de Oliveira destacou, entre outros temas, a audiência pública que vai promover nesta quinta-feira, dia 23 de maio, sobre o Plano Nacional de Educação. Nós temos uma preocupação muito grande com a educação no Brasil. O Plano Nacional de Educação define as diretrizes da educação básica no Brasil e para os estados e municípios também. Então, é de nosso pleno interesse em discutir o Plano Nacional de Educação. Ainda mais quando a gente percebe que o documento foi feito de uma forma muitas vezes duvidosa num Congresso Nacional de Educação uivado de ideologia e a gente percebe que muitas vezes o ensino de qualidade e muitas vezes a autoridade da família, da sociedade civil sobre os seus filhos vai ficando de lado em detrimento de uma educação muitas vezes doutrinadora e ideológica e muitas vezes politizada que não vemos com bons olhos. Então, fica aqui o nosso convite para aqueles que puderem amanhã participar, dar sua contribuição. A audiência pública é para que a gente possa escutar o interesse dos catarinenses. E eu entendo que, com certeza, nós vamos debater em alto nível esse tema e vamos conseguir representar aí a ideia, os princípios, os valores e o que pensa a maioria dos cidadãos catarinenses quando se trata de educação. Então, fica o nosso convite amanhã às 19 horas aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, dia 23 de maio. E aí E aí E aí E aí Amém.